Aê gente, Filmeza no Lance, aí, aí, olha esse cenário, tá da hora pra caralho, né? Vamos falar de música hoje, roda a vinheta! É o seguinte, esse cenário aqui é o cenário do Vamos Falar de Bicho, né? Então tem só bichos aqui na mesa, e se inscreve lá, se você ainda não se inscreveu no Vamos Falar de Bicho, se inscreve lá que tá muito engraçado, tá muita edição do KB, nossa, é demais, até parece que eu sou bom, até parece que eu sei falar em frente dessa câmera aqui, ai, meu Deus! Eu queria falar de música, porque como vocês sabem, se vocês acompanham o canal, eu gosto muito de música, sou formado em produção musical, carteirada, foda-se, estudei, tem muita coisa legal que eu acho que nem todas as pessoas, assim, conhecem, beleza? E eu queria indicar algumas bandas que eu já, ah, devo ter feito algum vídeo, ou enfim, eu não sei, eu, vocês viram que eu não tenho memória, vocês viram que eu não tenho memória, inclusive eu esqueci alguma coisa importante, caralho, eu tinha alguma coisa pra falar sério, eu não tô, não tô de sacanagem, vai voltar essa memória, sempre volta, sempre, alguma hora eu lembro, Mas eu queria falar, então, de bandas que eu acho que poucas pessoas conhecem, mas as pessoas meia volta conhecem, mas essas pessoas meia volta são também meio antenadas com música, mas a geral não conhece, mas vale a pena conhecer, então, vou conhecer essas bandas aí, gente! É o seguinte, gente, tá tendo um cenáriozinho muito legal, é um lixo mesmo, né, você grava, mandando mensagem, Ok, né? Mas é que eu vou abrir aqui, peraí, só um minutinho, eu quero abrir aqui meu Spotify, e eu vou indicar algumas bandas bem legais, assim, que eu quero indicar quatro ou cinco, quatro ou cinco tá bom, eu vou começar, eu acho, dos mais conhecidos pros menos conhecidos, eu acho, mas é o seguinte, primeiro eu queria indicar a banda O Terno, essa já é bem conhecida, essa daí, acho que a maioria já deve conhecer, que é uma banda de rock, é muito boa, é muito boa, tem um som de primeira, mas acho que o que pega mais essa banda, em mim pelo menos, é a profundidade da letra, e como ele compõe junto com a harmonia da música, e sempre tem uma virada legal na música, às vezes quando a música tá muito tranquilinha, assim, ele gosta de fazer assim com a música, entrar um rock pesadaço, assim, com o solo, e é um trio, né, tipo, guitarra, baixo e batera, e eles, eu falo, tipo, Rage Against também, é um trio, mas parece que é uma banda de dez músicas, assim, é muito bom, gente, é muito bom, é muito bom, é um som pra todo momento, é um som que se você tá meio pra baixo, meio depressivo, ele vai entrar junto com você, principalmente nesse último CD, melhor do que parece. Se você quer animar, bota lá também, que tem músicas que vai dar aquela animada em você, principalmente no CD lá do 66, eu não lembro o nome exatamente do CD, né, né, agora, depois do vídeo do memória, eu tô tranquilaço, que realmente eu não lembro. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem o Terno, então, acho que é a banda, a única banda de rock, rock, assim, que eu vou indicar aqui, vale muito a pena, vale muito a pena. É, escutem, o Tim, o Tim Bernardes, que é o guitarrista, o cantor da banda, ele lançou também um disco solo agora, que é fino, fino, ó, dois em um, né, esse aqui, ele é muito bom, ele é muito bom músico, né, é aquele cara que você vê que ele é um nerdão da música, sabe, toca guitarra pra caramba, é o cara que mais entende de pedal, que eu já vi na vida, assim, no ao vivo, cara, de música pra música, ele altera o pedal, e quando ele bate o acorde, é outra guitarra, vira, sabe, nossa, ele é bom demais, demais, eu pago um pau gigantesco pro Tim. E lançou um disco agora muito legal, muito profundo, eu achei poético, nossa, ó, arrupia, arrupia, esse é novinho, hein, esse disco aqui não é, ó, mas é filé do filé, filé do filé, vale muito a pena escutar com calma. Uma coisa que eu indico é sempre você pegar o disco e escutar com calma, sabe, não escuta fazendo outra coisa, quanto tempo faz que você botou um fone no ouvido, ai, pelo amor de Deus, Kaiju, que você botou um fone de ouvido, só escutou música, olhando pro céu, olhando em volta, assim, mas prestando atenção na música, ou nem caminhando, eu gosto de deitar e ouvir música, eu não sei como é em relação a vocês, assim, mas quanto tempo faz que vocês não fazem isso? Faça, é muito gostoso, reflexivo, acho que é uma palavra boa, é isso aí, vale a pena. Então, escuta em música, escuta em música, só, sem fazer outra coisa, sem jogar, escuta música pra tudo, eu falo música pra tudo, eu escuto música o dia inteiro pra tudo, mas eu também só escuto música, isso é muito legal, vale a pena. E esse CD do Tim, vai lá, só música. Vai botar Tim, vai aparecer Tim Maia no Spotify, mas é Tim Bernardes, vai lá, seja feliz. Segunda banda que eu queria falar, chama As Bahias e a Cozinha Mineira. Essa banda, também é outra banda, me lembra muito músicas eruditas. Eu vou tentar explicar porquê, não sei se eu tô usando o termo certo, mas é o seguinte, a música sempre começa de uma maneira, começa numa melodia, chega no meio da música, ou até antes, ela vira e se torna outra música, às vezes com outra poesia, parece que trocou a música, mas não trocou, é a mesma música, continua. E aí, a música tá aqui no A, vai pra B, aí, às vezes ela volta pro A, ou às vezes vai pro C, e vira uma terceira música em uma música só, e é animal. Nossa, as cantoras são incríveis, maravilhosas. As letras também, tem uma poética interessante. Tá rolando uma nova geração aí, com bandas muito boas, que envolve poesia, e envolve um som muito único, diferente do que é vendido pra gente no dia a dia. Então, é mais uma banda que eu aconselho muito, aconselho você de novo, sentar, olhar pra cima, dar o play, e prestar atenção na música. Vale a pena, muito legal, existem músicas, eu fui no show, tudo isso que eu tô indicando eu já fui em show, já curti, são bandas reais, porque tem uma das bandas que tá no bambambam aí, que quando eu fui ouvir ao vivo, a banda é toda latina, assim, com ritmo, ah pá, fui ouvir ao vivo, parecia uma banda de axé, nada contra a banda de axé, mas o CD, ele me vendeu uma coisa, no ao vivo é a outra. Então, ao vivo, ao vivo, teoricamente, tinha que ser melhor que o CD, e ao contrário disso, eles foram bem piores, que eu não vou citar nome aqui pra, eu não gosto de ficar falando mal algumas coisas, né, mas o que eu quero dizer, tanto o interno agora, quanto as Bahia e as Cozinha Mineira, são bandas que, o CD é maravilhoso, e o ao vivo é melhor ainda, melhor ainda, e essa que eu vou falar também pra frente, vai sem medo, porque, tanto no show, quanto o CD, incrível, incrível. gente, pra variar, o vídeo ficou longo, e, dessa vez, eu não quis deixar longo, como a gente sempre deixa, com 10 minutos, assim, então, eu quebrei esse vídeo em dois, então, amanhã, ou depois de amanhã, hoje é segunda, quarta-feira, eu solto a segunda parte do vídeo, então, acho que é a maneira mais prudente, de ficar legal, de assistir, é isso, vai ficar com, pelo menos, 7, e o outro também, um pouco menor, é isso aí, tá, então, duas bandas agora, duas bandas depois, certo, aí é legal que dá tempo de vocês escutarem, e aí, comenta aí, então, não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, comentar, pô, a banda é da hora, tá, ou escutar e falar, pô, realmente gostei, não gostei, enfim, e, claro, não se esqueçam de curtir esse vídeo, porque, dizem que é importante, na verdade, também temos as nossas mídias sociais, em algum lugar desse vídeo, e para finalizar, gostaria, sabe do que? Um bolo de cenoura, hum? Abraço! Tchau, 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 Obrigado.